Música O entrevistado desta quarta-feira pelo projeto Eleições 2024 do grupo Pansard de Comunicação é o candidato a prefeito de Barra Mansa, Tiago Valério, do PDT. Tiago é professor, casado e tem dois filhos. Nasceu em Barra Mansa e foi criado no bairro Vista Alegre. Tiago foi menor aprendiz do Senai, trabalhou na siderúrgica Barra Mansa e se formou em biologia. Líder de jovens na Igreja Católica, esteve presidente da Associação de Moradores do Vista Alegre por dois mandatos. Em 2016, foi eleito vereador. Tiago tem como vice em sua chapa o médico Maurício Amaral. O projeto Eleições 2024 é uma iniciativa dos jornais A Voz da Cidade e Diário do Vale. Vamos conhecer as regras da entrevista. A entrevista será no modelo debate temático, com sete perguntas específicas e iguais para todos os candidatos. A duração máxima do programa será de 30 minutos e o candidato terá 3 minutos para responder cada pergunta. O tempo será cronometrado com base no regulamento enviado previamente aos candidatos. Não serão aceitos ataques pessoais aos adversários. O objetivo é debater propostas para as mais diferentes áreas da cidade. O debate será pautado nos seguintes temas. Um, esporte e lazer. Dois, servidores públicos. Três, ensino público. Quatro, transporte público e mobilidade urbana. Quinto tema, segurança pública. Sexto tema, saúde pública. Sétimo, desenvolvimento econômico. E, por fim, as considerações finais. Tiago, seja bem-vindo aos estúdios do Grupo Pansardes. É um prazer tê-lo conosco. Vinícius, eu que agradeço, quero agradecer o Grupo Pansardes, a Voz da Cidade, o Diário do Vale. Uma iniciativa fundamental. Acho que discutir política e discutir, sabe, as pessoas saberem das propostas de quem vai assumir a cidade nos próximos anos, é fundamental. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço a vocês por estar promovendo esse debate, esse encontro. Vamos às perguntas? Vamos embora. Candidato, como o senhor pretende ampliar o acesso da população às atividades esportivas e de lazer? A atividade esportiva, hoje, a gente precisa saber que Barra Mansa está parada em quase tudo. Nós somos uma cidade que tem ali um terreno onde é o Leão do Sul, que tem uma capacidade, uma construção de um possível estádio. Nós somos a única cidade que não tem o seu polio esportivo ali, de uma quadra polio esportiva que vem a atender várias modalidades, não só uma. A gente tem um histórico muito bacana e a gente não consegue, hoje, ter locais para isso. Então, o que a gente precisa? A gente precisa estruturar. No nosso plano de governo, a gente tem a construção do estádio do Leão do Sul, a construção de uma quadra polio esportiva mais ampla, que ela atenda várias modalidades. E a gente incluir, Vinícius, a gente precisa entender que o ciclismo ampliou muito em Barra Mansa. Você, eu sei que é um ciclista, está ali, passa pela colônia, passa pelo centro, vai a Rialto. A gente precisa investir na modalidade do ciclismo, a gente precisa levar, porque quando a gente está falando de esporte, a gente fala também de saúde preventiva. A gente tinha as caminhadas orientadas que precisam ser retomadas de maneira efetiva, de maneira mais forte. A gente tem uma saúde, hoje, precária em Barra Mansa, nós não temos o nosso próprio hospital municipal. Só que quando você fala de atenção básica, nós estamos falando também de praticar esporte. O cidadão, quando ele vai no médico, uma das primeiras coisas que o médico pergunta, você está fazendo uma caminhada, você está fazendo uma atividade física? Então, acho que o esporte, não só dentro de uma secretaria de esporte, pensar no nosso primeiro estádio, pensar no modal ciclístico, pensar numa quadra polio esportiva com outras modalidades, é também pensar aonde eu posso acrescentar atividade esportiva. Eu sou da época, Bill, que a gente tinha os jogos da FEBAN, e aí você tem hoje 68 escolas em Barra Mansa, escolas municipais que não se interagem, você não tem mais uma atividade. Então, precisamos voltar com essas atividades dentro da escola, incentivar para que os alunos e as escolas promovam isso. Então, você tem todo um ciclo da cadeia esportiva que começa por criar os espaços que a gente não tem em Barra Mansa, voltar para um plano de mobilidade, que a gente vai falar disso, mas você quer fazer ciclismo hoje, você tem que ficar dividindo o espaço com carro, com pedestres, com pouca sinalização, com pouca área, pista para o ciclista mesmo que venha ajudar ele a ter segurança e promover o seu esporte. Então, pensar o esporte não é pensar somente naquilo que a gente pode e precisa fazer da Secretaria de Esporte em si. O esporte tem que estar inserido na saúde, o esporte tem que estar inserido no lazer, tem que estar inserido na educação, e é isso que a gente vai fazer. Vamos à segunda pergunta? Vamos. Tiago, caso seja eleito, como será a sua relação com os servidores públicos municipais? O senhor tem projetos para aumentar a eficiência e a qualidade do serviço público? Vinícius, primeiro, eu quero mandar um recado para o servidor público de Barra Mansa. O servidor público hoje passa por um cenário que nunca aconteceu em Barra Mansa. O que eu tenho ouvido do servidor que está adoecendo pelo modelo de gestão que foi implementada na cidade, um modelo de perseguição, um modelo de pouco diálogo. Então, eu quero mandar um recado para você, servidor, que a nossa gestão, o Tiago Valério Prefeito, vai ser uma relação, primeiro, humana, uma relação de valorização. E aí, falar de valorização é a gente pensar não só no PCCS, que já está aprovado, que estão aprovados, mas pensar num plano de cargo, carreira e salário para todo o funcionalismo. Eu quero mandar um recado aqui para a saúde, quero mandar um recado para a SUSESP, eu quero mandar um recado para a Guarda Municipal. Nós vamos pensar juntos, juntos, esse plano de cargo e carreira. Então, valorizar o servidor significa a gente quantificar o que nós temos hoje, qual que é o nosso quadro. O nosso quadro efetivo de cargos concursados hoje precisa ser aumentado, Vinícius. A gente precisa fazer novos concursos. A gente tem ali uma série de servidores e a gente tem um problema de não ter esse servidor concursado que impacta na previdência desse pessoal. Então, a gente precisa abrir novos concursos. A gente precisa voltar a valorizar o SAI. Não está, quero mandar um recado pessoal do SAI, não está no nosso plano de governo privatizar o SAI. Não é o objetivo. O SAI já demonstrou ao longo do tempo que ele pode ser um SAI pulsante, sendo governamental, sendo do próprio governo. Então, a gente quer montar o plano de carreira e salário para todos os servidores, pensar isso em conjunto, com muito diálogo, com muita conversa, para a gente chegar num bem comum. Quero mandar um recado para a educação. O PCCS já está aprovado desde 2015. O que falta hoje? O prefeito chegar a implementar. E nós faremos isso, começaremos a fazer no primeiro mês de mandato. Então, o servidor público de Marra Mansa hoje vai ter diálogo com o prefeito Tiago Valério. Fiquem tranquilos. A gente não vai permitir que haja ali, não só vindo de mim, mas qualquer secretário, qualquer funcionário que haja perseguição, meu. Hoje, a gente tem um funcionalismo que não pode nem falar. Acho que não pode nem expressar que torce para time diferente, porque senão já é perseguido, senão tem toda uma política que não preza. Então, a gente quer dar humanidade, a gente quer dar diálogo para o servidor e valorizar esse servidor através do plano de carreira e salário para todos. Vamos falar de educação? Vamos falar. Candidato, como o senhor pretende melhorar a qualidade do ensino público durante o mandato, caso seja eleito? Vinícius, eu quero mandar um recado para a educação que eleição de direção de escola, o retorno da regência escolar, a implementação do PCCS, isso não é nem questão de governo. O governo que está aí não cumpriu com a lei e mexeu na lei para tirar a eleição de escola, para tirar a eleição de diretores, para tirar a regência e não implementou o PCCS. Isso nós vamos fazer no primeiro mês. Então, você, servidor da educação, nós vamos implementar o PCCS, algo tão sonhado por vocês, voltar com a regência escolar, um direito adquirido na década de 90, que foi retirado de uma covardia, o servidor perdeu quase 95% de acréscimo que tinha no seu salário. E nós vamos voltar com a direção de eleição de escola. Aí você fala assim, isso tem um impacto muito grande na pedagogia do ensino. O profissional da educação bem valorizado é o aluno satisfeito e bem educado. Nós precisamos pensar nisso. O que mais que a gente tem? Nós temos 68 escolas hoje. A gente precisa revitalizar várias escolas, reformas precisam ser feitas. Nós temos no nosso plano de governo a construção de quatro escolas verdadeiramente de tempo integral, escola que os pais vão conseguir deixar as crianças às sete horas da manhã e entregar às cinco horas da tarde com atividade propícia para isso. Não é possível que a gente tenha uma média de custo de escolas particulares, a mesma média de valor aluno per capita é quase a mesma. Então, por que a média é a mesma? Quando eu vou para uma escola, por exemplo, como Verbo Divino, eu tenho piscina, eu tenho três quadras, eu tenho teatro, eu tenho laboratório multidisciplinar e atualmente a prefeitura aluga container para colocar os alunos lá dentro. Então, isso vai acabar por quê? Primeiro, a gente constrói as quatro escolas de tempo integral, vamos construir duas escolas rurais. Atenção, os distritos de Barra Mansa, Amparo, Antônio Rocha, Floriano, nós vamos, não é possível que a gente for a cidade de um potencial de desenvolvimento rural, a maior do sul fluminense e do Estado e a gente não tem uma escola rural para poder potencializar. Então, nós vamos fazer isso de imediato. e formação continuada. O servidor da educação, o professor, precisa ter formação continuada. Um outro objetivo nosso, de médio e longo prazo, Vinícius, é ter um próprio prédio da educação, é ter uma estrutura que comporte a educação. Eu passei pela experiência de ser diretor-geral da Fundação de Educação em Niterói, que está entre as 20 cidades de melhor qualidade de vida do Brasil. E aí, você ter uma estrutura que promova a formação continuada, você ter uma estrutura que acolhe o funcionário da educação, é ter os mais de 16 mil alunos de Barra Mansa bem educados. Vamos à quarta pergunta, candidato. Em relação ao transporte público e mobilidade urbana, quais são as estratégias que constam no seu plano de governo? Vinícius, primeiro, a gente quer dobrar, no segundo ano, a frota de ônibus escolares. A gente precisa entender quem é, vamos dizer assim, o cliente, quem é a pessoa que usa o modal do ônibus. Dentro dessas pessoas que usam, nós temos 16 mil alunos na rede pública e mais de 70% usa através do passo escolar. E aí a gente tem 68 escolas de nível fundamental, 17 escolas do ensino médio. O que nós queremos fazer? A gente quer triplicar a frota de ônibus escolar. Porque quando eu direciono e eu triplico essa frota, significa que eu tiro esse passageiro, que é o aluno, e eu melhoro a qualidade, aquele ônibus lotado, morador de Barra Mansa, que você entra. E a galerinha do ensino fundamental e do médio é uma galera agitada, é uma galera animada, que entra dentro do ônibus e, às vezes, divide esse espaço com o cidadão que está indo para o horário de trabalho, para na porta da escola. Então, o que nós vamos fazer? Triplicar a frota, a frota escolar, para a gente tirar 70% dos alunos dentro do modal viário. Agora, a gente precisa entender que o ônibus de Barra Mansa, o que o morador de Barra Mansa quer? Ele quer que ele vá para o horário, consiga pegar o ônibus no horário, que ele tenha mais números de ônibus rodando, para que ele não chegue atrasado no seu trabalho, no seu compromisso, que ele tenha qualidade, que ele vá para um calor de 38, 40 graus, mas ele entra num ônibus que está climatizado. Ele quer um ônibus agora, esses dias, eu conversei com a moradora, que sentou lá, botou a calça dela, passou no ferro, rasgou a calça, teve que voltar para casa e chegou no compromisso atrasado, porque rasgou, porque tinha um pedaço de ferro solto. Só que nós precisamos entender o seguinte, para isso funcionar, para os horários funcionários, para a quantidade de ônibus aumentar, para a gente ter um fluxo melhor, a gente precisa fiscalizar. E aí eu faço aqui um chamamento para a Câmara Municipal e volto aqui para o Poder Público, volto para o Poder Executivo, da qual eu serei o prefeito, para fiscalizar o que está previsto na licitação. A gente tem uma concessão de muito tempo, e lá na licitação está previsto, está previsto ter ônibus climatizados, está previsto ter quantitativo de ônibus, que atendam os horários, tudo isso está previsto. O que falta? É o Poder Público, é a Ordem Pública de Barra Mansa fiscalizar se os ônibus estão cumprindo aquilo que está previsto dentro das licitações. É o que não acontece hoje. E aí o que a gente quer colocar dentro desse modal também? Um aplicativo, Vinícius, um aplicativo que a pessoa transporte público Barra Mansa, onde ali ela faça a sua reclamação, onde ela tenha um acesso direto, e essas reclamações e reivindicações estejam dentro dessa fiscalização que a gente quer fazer. É isso que a gente tem para Barra Mansa. Tiago, vamos à quinta pergunta. Como o senhor planeja a área da segurança pública, mesmo não sendo uma obrigação direta da Prefeitura? Ela não é direta, mas a gente tem alguns caminhos. O primeiro caminho, que é competência do poder público, Vinícius, hoje a gente tem um município com 547 quilômetros quadrados de extensão, 360 quilômetros quadrados estão nos distritos, a gente tem um efetivo de guarda municipal de 124 guardas. Esse número não compete ao território que a gente tem, e não compete ao tamanho que Barra Mansa é. Então, o que cabe a mim fazer concurso público para dobrar esse número? E aí o que nós queremos fazer? Você, servidor, guarda municipal, não é só o plano de carga, carreira e salário. Eu conversava com o guarda esses dias, eles estavam em dificuldade, porque a munição deles estão vencidas, eles não podendo usar a munição. Nós estamos falando de quê? Estruturação, Vinícius. Eu não posso ter um guarda que não consegue ter um uniforme direito para poder trabalhar. Então, é estruturar essa guarda municipal, é estruturar os locais onde eles se instalam, as guarnições, é fazer a estruturação, fazer o PCCS e ampliar essa guarda municipal no mínimo para o dobro. Você colocou muito bem, a competência da Polícia Militar está com o Estado. Falar que a gente vai trazer um batalhão, muita gente me questiona, nós vamos trazer um batalhão para Barra Mansa? O batalhão está ligado ao número de pessoas, número de habitantes e à mancha criminal. Hoje, Barra Mansa, ainda a gente não consegue trazer um batalhão, mas a gente consegue, por exemplo, ampliar o PROERD e o PROEX, que são dois projetos da Polícia Militar, do Estado que permite. No PROERD, eu faço um trabalho que está vinculado à questão escolar. É a ronda escolar, é ir na juventude, fazer palestras, falar sobre o perigo que é mexer com droga, com ilícito. É pelo PROERD ampliar. O município tem condição de fazer esse apoio e tem condição de ampliar o PROEX. nós vamos estar em diálogo com o governo do Estado para ampliar o PROEX. Aí o município pode chegar junto nisso. A gente tem um efetivo de policiais militares que moram hoje dentro de Barra Mansa muito grande. Então, nós precisamos ampliar a parceria com o PROEX para ter um número de efetivo maior. Eu quero aqui chamar a atenção, Vinícius, que a gente quer ampliar todo o sistema de tecnologia, de informação, de monitoramento. Eu estive na cidade de Guala Niterói e aí eu quero deixar um número aqui, um número assustador em Barra Mansa. A gente tem uma média regional hoje de assassinatos por arma de fogo de 46 mortes para a região. Barra Mansa, ano passado, teve 79 mortes por arma de fogo. Nós tivemos agora, no fim de semana, a morte de três jovens. A gente não pode achar que um jovem com 14 anos morre assassinado e achar que isso é normal. Então, a segurança pública passa por isso, passa por essas associações e passa por um projeto muito maior. Por exemplo, ter uma praça bem iluminada, nós estamos falando de política pública, de segurança. Então, a gente tem projeto para a cidade, a gente quer deixar uma cidade mais segura. Candidato, seu tempo terminou. Candidato, vamos falar de saúde. Quais são suas propostas para melhorar o sistema de saúde e garantir um acesso de qualidade às pessoas? Barra Mansa é a única cidade que não tem o seu próprio hospital municipal dentro de um raio de cidades com menos de 100 mil habitantes. Nós vamos construir o primeiro hospital municipal geral de Barra Mansa. A gente precisa entender que a Santa Casa faz o papel dela, só que a Santa Casa hoje está sobrecarregada, Vinícius. A Santa Casa atende 27 municípios, ela tem uma gama de atendimentos cirúrgicos, de transplante, muito alta, muito forte, mas para Barra Mansa ainda a gente não está conseguindo chegar nos quase 200 mil habitantes que a gente tem. Então, a construção de um hospital municipal em Barra Mansa faz necessário. Você pega a Volta Redonda, tem quatro hospitais municipais, você vai para outros municípios em Barra Mansa, todos com seus hospitais em Barra Mansa não tem. É ter o nosso próprio hospital municipal, ampliar os leitos. Não é cabível que a gente tenha um cidadão de Barra Mansa ainda que passa oito meses, um ano, um ano e meio esperando cirurgia em Barra Mansa e isso está acontecendo. Eu quero mandar um recado para você, morador de Barra Mansa, que voltou a ir para a fila, Vinícius, do Cremebe, quatro horas da manhã. Está indo quatro horas, o Cremebe voltou a ter fila, coleta de sangue. Nós temos 42 postos de saúde. Eu quero dizer para você que nós vamos revitalizar todos os postos, inclusive informatizando ele. Hoje você tem aplicativo, hoje você tem prontuário eletrônico e na palma da mão você marca a consulta, na palma da mão você pega o resultado da sua consulta. Então, o que a gente vai fazer? Decentralizar também a saúde. Além do hospital municipal, descentralizar. O morador lá da Vista Alegre não precisa vir no centro, no Cremebe, para fazer uma coleta de sangue. Ele vai fazer no posto da Vista Alegre, como na região leste. Eu quero mandar um recado para toda a região leste. O governo que aí está perdeu a inscrição do Quinez no cadastro do SUS para a UPA região leste. Eu sou o único candidato que tem o apoio do presidente Lula, do governo federal, para inscrever de novo e você voltar a ter aí na região leste um atendimento emergencial de 24 horas. Eu fico imaginando, Vinícius, o cara que começa a ter um princípio de infarto na região leste até chegar no centro de Barra Mansa, essa pessoa infartou e morreu. Então, nós vamos construir o nosso hospital municipal, nós vamos descentralizar a coleta de exames, nós vamos criar os prontuários eletrônicos, nós vamos voltar a UPA da região leste com um atendimento emergencial 24 horas e nós vamos fazer com que todos os pós funcionem. É isso que a gente precisa fazer para que você, morador, não tenha aí parentes, igual a gente teve um garoto de 29 anos que ficou quatro dias esperando e, infelizmente, com 29 anos, morreu com uma infecção voltada para uma pneumonia. Então, nós teremos uma saúde muito melhor. Vamos à sétima pergunta, Tiago. Quais são as suas propostas para o desenvolvimento econômico? Como atrair mais investimento para Barra Mansa? Essa é uma pergunta muito boa, muita gente, como que você traz emprego, como que você faz? Vinícius, eu acho que fazer desenvolvimento econômico é preciso entender, primeiro, o passado, não só da cidade, como da região, o presente, a forma com que a gente está e pensar o futuro. porque o ciclo de geração de emprego não é só você trazer empresa, porque quando você faz, eu vou trazer empresa e é a mão de obra para essa empresa. Então, nós precisamos entender que Barra Mansa, década de 20, 30, 40, 60, foi a maior produtora de leite, foi a maior pecuária e leiteira da América Latina. Nós precisamos lembrar que Santa Rita foi a segunda maior produtora de hortaliça e verdura do Estado do Rio de Janeiro. E aí, a gente não tem, como eu disse aqui, nada contra, pelo contrário, a grande cidade de Pinheiral, que a escola rural está lá em Pinheiral, nós temos uma cidade de Barra Mansa que é muito maior, não temos uma escola rural. Nós precisamos pensar o que foi o nosso passado para ver o que a gente quer construir. Nós vamos voltar a potencializar o desenvolvimento rural na cidade, porque os distritos continuam lá. Só Amparo já produziu 40 mil litros de leite para poder fazer essa produção leiteira. 40 mil litros de leite por dia. Só Amparo. Então, o que nós queremos fazer? Nós vamos pegar toda a verba do PNAE, o Plano Educacional de Merendo Escolar, que esse governo hoje não cumpre 18%. Nós vamos fazer 100% em agricultura familiar em dois anos, porque aí eu invisto no produtor. E nós vamos mexer nas nossas escolas, o Vinícius. A nossa escola de tempo integral, ela vai ter o português, a matemática, ela vai cumprir a grade curricular do MEC, mas nós vamos investir em tecnologia da informação. Porque quando a gente pensa numa região do metal mecânico, numa região que fala do centro automotivo, como a gente tem Volkswagen, Nissan, pode ser que lá na Edimetal, pode ser que lá na Zona Zen, Zona Especial de Negócio, eu não consigo uma empresa grande para poder produzir o carro, mas eu posso colocar várias empresas que vão produzir o relézinho do farol, que vão produzir o farol, que vão produzir o retrovisor. Só que o nosso problema hoje na Zona Zen é que não chega água, não tem uma entrada. A Edimetal não está destravada hoje porque falta uma entrada para poder chegar na Edimetal. Nós vamos destravar esse problema na Edimetal e na Zona Zen para que a gente comece a formar esse aluno desde o fundamental que ele vai ter na grade curricular dele as atividades extracurriculars voltadas para a tecnologia da informação robótica e capacitar aluno. E vamos, quero deixar aqui um abraço para o comércio. Nós vamos valorizar o comércio de Barra Mansa, tornar ele mais bonito, vamos melhorar o centro para que o comércio volte a ser pulsante Barra Mansa. Candidato, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. O senhor tem dois minutos para dizer por que deve ser o próximo prefeito de Barra Mansa. Vinícius, primeiro eu quero me dirigir a você, eleitor de Barra Mansa, você morador de Barra Mansa que está cansado de ouvir que a cidade não tem jeito, que a cidade tem ali uma cabeça de burra enterrada nela e não vai para frente. Você que está cansado, está há dois anos esperando cirurgia, você que está aí em uma cidade que sai do trânsito da Vista Alegre para Vila Nova, sai da Bocaninha para Colônia, você que sobe a Cutiara, que não consegue para ficar parado no trânsito, eu quero dizer para você que o que já está e já deu, já tem oito anos que a gente está nesse modelo. Eu quero ser prefeito da sua cidade porque eu entendo que a gente precisa humanizar a saúde. Eu quero ser prefeito da cidade de Barra Mansa para que os nossos filhos não tenham que ir para fora, atrás de uma universidade federal. Eu quero ser prefeito de Barra Mansa entendendo que um jovem de 29 anos não pode ficar numa fila esperando para detectar que ele está com pneumonia e não perca a vida. Eu quero ser prefeito de Barra Mansa para você que perdeu seu filho por arma de fogo, para uma cidade que perdeu 79 pessoas, por isso eu quero ser prefeito de Barra Mansa, para cuidar da cidade, para cuidar de você e mostrar para você que no nosso governo Barra Mansa tem jeito e voltará a ser uma cidade forte. Então, para isso, é Tiago Valério Doze, eu conto com você nas eleições do dia 6. Encerramos agora mais uma entrevista do projeto Eleições 2024 do grupo Pansardes de Comunicação quando recebemos o candidato a prefeito de Barra Mansa Tiago Valério. Candidato, agradecemos a sua participação e boa sorte na sua caminhada. Vinícius, eu que agradeço, quero agradecer toda a equipe que está aqui nesse bastidor maravilhoso preparando esse encontro, um bom trabalho a todos e muito obrigado pela oportunidade. e muito obrigado e muito obrigado e muito obrigado e muito obrigado e muito obrigado